Bom, a gente está terminando hoje, dia 12 de maio, a temporada paulista. Por enquanto, a última temporada de Quase Normal, a gente estreou ano passado no Rio e esse ano aqui em São Paulo. E eu acho que para mim é um marco mesmo na minha vida esse espetáculo, porque é um desafio, foi um desafio artístico e técnico. Foi uma grande oportunidade na minha vida de crescer. Então hoje eu termino esse espetáculo maravilhoso, muito feliz, me sentindo mais preparado para a minha própria carreira e apto a melhorar muito mais ainda. Muito contente e triste porque acabou, mas a nossa vida é sempre assim, essa carreira não tem jeito. A gente fica sempre triste, feliz, todo final de processo, porque feliz pelo que passou, triste pelo que não vai ter mais, faz parte. O Quase Normal, sem dúvida, é um marco. Acho que é o início da minha carreira como atriz de uma forma mais concisa, porque é o primeiro personagem grande que eu faço. Defender a Nátaly foi uma luta. Acho que o mais legal que eu levo comigo dessas temporadas, tanto do Rio quanto de São Paulo, é o aprendizado como atriz, como pessoa, o amadurecimento das amizades, do convívio, do estar em cena, da concentração, da necessidade de estar inteira para fazer o meu trabalho. Então, acho que contar essa história foi muito bacana durante todo esse tempo por causa disso. Principalmente pelo quanto mexeu nas nossas vidas e pelo quanto mexeu na vida de tanta gente que veio assistir a peça também. Só tenho a agradecer ao Quase Normal. Bom, o Quase Normal representou para mim, nossa, eu acho que o espetáculo mais importante em termos de responsabilidade que eu já fiz. Eu já fiz alguns espetáculos muito tocantes e muito bonitos, mas a resposta da plateia era sempre tão calorosa e tão emocionada que eu não vou esquecer nunca. Então, por isso que eu acho que é a peça mais importante que eu já fiz até hoje. O personagem mais importante, mais complexo, me rendeu até um prêmio. E me despeço dela, assim, com tristeza, porque realmente foi um encontro lindo de profissionais muito lindos, pessoas muito lindas. E eu espero que não acabe, a gente volte aí daqui a uns anos ou um aninho, dois, sei lá. Fazer o Quase Normal, acho que desde o primeiro dia de ensaio, foi já uma grande mudança na minha vida profissional, assim. Foi um divisor de águas, sabe? E eu levo muita saudade, muita gratidão. Eu tô realmente muito emocionado, porque chega uma hora que a gente tem cada um que trilhar o seu caminho. Claro que a gente fez amigos, né? Eu fiz irmãos, inclusive. Mas essa coisa da rotina, a gente vai ter que aprender a conviver sem essa rotina. E isso é o que mais dói no final de uma temporada. Mas outros trabalhos vêm pela frente e a gente vai continuar se cruzando, porque a carreira da gente é assim. E é isso. Eu tô muito feliz de ter participado do Quase Normal. Foi uma grande mudança na minha vida profissional. Acho que amadureci muito. Eu passei aquele estar mais em mim, no meu potencial. E é isso. E eu vou levar pra sempre essa história comigo. Quase Normal foi um espetáculo marcante na minha carreira, porque é o primeiro grande musical que eu faço. Foi um prazer dividir o palco com essas pessoas tão especiais e fazer amizades tão importantes que eu acredito que vão ficar pro resto da vida. Além de ser um espetáculo extremamente belo, super bem construído, super bem escrito e super bem encenado. Eu acho que a soma desses fatores, dessas pessoas especiais e mega talentosas fizeram um espetáculo marcante na carreira de cada um, mas também na história do teatro musical brasileiro. E na minha vida também. Todo final de temporada pra mim é um pouco amargo e doce ao mesmo tempo. Porque é mais um trabalho que se encerra, mas você fica com gosto bom na boca quando você faz um trabalho que você tem certeza de que foi um trabalho que marcou as vidas das pessoas que participaram dele e das pessoas que assistiram a esse espetáculo. Então, assim, eu prefiro encarar sempre a despedida por esse lado, sabe? O lado positivo, o lado do trabalho realizado. Então é isso, pra mim esse é o balanço, assim, um trabalho que certamente mudou minha vida, porque é um personagem incrível, uma peça que acho que poucos atores têm a chance de viver essa oportunidade, sabe? De contar uma história forte como essa. Então pra mim é isso, é um pouquinho de tristeza, mas muita alegria. que, na verdade, o que me domina nesse dia de hoje é uma alegria, assim. O último dia sempre é um dia muito difícil, porque as emoções ficam muito à flor da pele, mas ao mesmo tempo, como o Cristiano falou, é uma alegria muito grande você perceber que essa jornada foi cumprida de uma forma muito competente, de uma forma muito carinhosa. O Tadeu e o Eduardo e a Norma fazem uma produção de uma forma muito competente, mas também caseira, como se a gente fosse parte da família. E esse é um espetáculo que fala sobre isso, fala sobre a família, fala sobre os valores, fala sobre uma série de questões que são muito pertinentes de ser abordadas hoje em dia. O Quase Normal é um espetáculo que é um divisor de águas, é um espetáculo que marcou a vida de todo mundo que fez parte dele e que assistiu. O Quase Normal é um espetáculo que é um espetáculo que o Cristiano falou, O céu abriu o coração, a família iluminar, 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 iluminar. O céu abriu o coração, a família iluminar, iluminar, iluminar. Com toda a sua equipe, eu não vou me lembrar de novo, de novo, então não vou dizer. Mas eu quero agradecer a vocês, que esse teatro é um teatro maravilhoso, com um pessoal extraordinário. Raros teatros no Brasil têm esse cuidado. Enfim, muito obrigado por vocês. E agradecer a toda a equipe do teste, ao curso, para vocês, aos atores. Fizemos uma temporada linda no Rio, agora em São Paulo. A Norma Tireia, o Eduardo Bacchus, que é meu sócio. E a Marcelo. Queridaças, vem aqui, Marcelo. Obrigada, gente. Queria agradecer. Vocês viram que a gente está aqui muito emocionado, né? É um dia que é feliz. É um dia que foi muito triste. Por esse motivo que o Brasil falou, a gente realmente gostaria de continuar. Mas dentro dessa presidência, hoje, nesse dia, que é a Dia das Mães, a gente queria homenagear a Carol, que é, que está grávida, gente. Aplausos 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 O que é isso?